O que é isso, cara? Puta que o pariu! Espero que esteja do jeitinho que eu gosto. Porque hoje eu não quero estressar. Porra, carro! Porra, cadê a tua arma, cara? Caralho, pudeu. Marico! Cadê aquele filha da puta? Puta que o pariu! O maluco está resistindo. Puta que o pariu! Puta que o pariu! Meu Deus! Vai! Caralho, segura o ar! Caralho, cara! Qual é teu problema? Não, tá falando pra apertar o ar. Puta que o pariu! Hoje eu não quero me estressar. É suficiente para alguém que você te matou. Faça o que meu pai... Caralho! Ele não morreu não? O que aconteceu? Não, você não tem como salvar esse clipe ainda. Caralho, foi por aqui ele? Caralho, aquela moleque. Porra, eu larguei na época. Puta que o pariu... Porra aí é a foda na época. Puta que o pariu, representa. Pô, Michel, desce aí, vai. Ih, ninguém dá uma nadada, Michel. Tá com medo? Isso que é um passeio. Ai, Michel. Nunca conheci nenhuma Michele. Se ela me perguntar, eu vou falar igual o Vlad. Nunca mais vi. Olha como é quando o cara é psicopata. Ela vai chegar na polícia e falar, o que você estava fazendo? Estava pulando a amarelinha. Passa o pagode da amarelinha. Puta, que paral. Pô, a polícia vem me pegar. Sai, puta merda. Pssaa! 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 PssYA! Caralha. Não é GTA 5 que tu fica botando pra um lado, so o outro, assim o carro o vira. Filha da puta! É uma criança dirigindo? Sai daí, moleque. Que isso, cara? Nossa, pagode da amarelinha. Porra, sacanagem, Nando Moura. Velho vagabundo! Quase consegui, né? Renovar o iPhone, Henrique. Porra. Que isso, cara? Porra. Rancou a porta da minha Lambo. Ah, escorreram cada um para um lado? Porra. Meu carrinho. Oh, Peter, Toguniev. Sou eu mesmo. Peter Dancaps. Eu acho que eu posso consertar o carro. Não! Caralho. Caralho. Porra. Filho da puta, cara. Não vem um carro, maluco. Ah, tá marcado ali. Porra, cara. É sério que não vale? Ah, tá marcado ali. Porra, cara. Interrubar. 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 Cadê o filho da puta? Ah! Ah! O que é isso? Caralho! Ih, eu que caí! Peguei logo a motocicleta! Que! Ah! 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 Cuidado a you! Aaaaaaah! I think I'd like to say, ja, so... Oh, how is it going to get a volta? Well, the big bad bites are gonna be self-keeled! Vai, Nicos! Não consegui ouvir... Ah, Nico Bele! Porra, pega a moto, cara! Caralho! Você tem uma bazuca! Rapidinho, que o taxe já tá chegando, tá? Não só você não paga por... Caralho! Eu não posso levar ela não pra passear no helicóptero? Não dá pra levar ela pra passear de helicóptero. Achei que desse. Queria fazer um agrado a ela. Nossa! Pagode da amarelinha! Calma. Calma. Se a gente matar o Francis... O Francis é o filho da puta, mas ele pode ajudar o Nico. E ele é um inútil. Ainda existe alguma humanidade no Nico? Porra, o cara morreu com tiro na perna, cara! Caralho! Ah, saco. Ai, caralho. Errou! Puta, que pariu. Porra, aí é foda. Caralho, cara. Não acredito nisso. Porra aí, carrinho. Porra. Caralho, qual é o teu problema, cara? Já acha que a virou pra ele? Cara, aí é uma foda. Puta, que pariu. Que porra de furgão, cara. Porra. Porra, esse cara tá fumado, cara? Qual o problema desse filho da puta? Eu queria estourar os pneus dele. Ah, estourou, ó. Ai, seu meu Deus. Não tá loucão? Não tá loucão? Não tá loucão? Eu vou estourar os outros. Não tá loucão. Não tá loucão. Não tá loucão. Não tá loucão. Caralho, a sorte que eu sou muito habilidoso, né? Caralho, a sorte que eu sou muito habilidoso, né? Eu achei que eu fosse dar mó pulão épico. Muito habilidoso, né? Ele entra dentro do aqui, né? Porra. Caralho. Vai! Porra, filha da puta. Segunda morte. Olha o sangue do maluco aqui. Nossa, mano! Foi calculado, galera. Caralho! É boys? É boys? Tava me esperando, né, gordo? Tinha que ter um vídeo dos melhores momentos, né? Da... Da Nico Bellic. Música C... Porra! Fala! Caralho. Aí é foda. A... Caralho, cara! Caralho, cara, porra Porra, caralho É uma foda, né Puta que pariu, cara Ah, é rampa aqui, cara Cara, meu Deus do céu Era pra pular aonde, cara Caralho, eu tenho que mirar Eu tenho que mirar no helicóptero Niko, você pode fazer isso! Vai! Niko, você é mechalista Não graças a você Não graças a você Não graças a você Não graças a você Não graças a você